De volta com o nosso Tudo Posso, é hora da nossa culinária. Hoje tem pão de mel de doce de leite. A Débora Alistinge está com a gente aqui. Débora, muito bom dia. Bem-vinda. Obrigado pela presença. Olha que delícia a gente vai fazer aqui. Olha isso, pão de mel. Oh, coisa boa. Isso aqui eu vou levar tudo para casa. E tem várias formas, inclusive. Ela empacotou, mas você pode fazer no potinho também aqui. Olha que versão diferenciada. Até como lembrancinha de festa, né Débora? Gente, e também até para comer no fim da tarde. De colher, assim, em TV. Não dá ideia, não dá ideia. Ainda mais para um chocólatra como eu aqui. Pois é. O que a gente precisa para fazer, Débora? Então a gente vai precisar de duas xícaras de farinha. Tá aqui farinha. Primeiro assim, vamos começar pelos ingredientes secos. Secos? Já quer misturar? Isso, vamos misturando, tá bom? Então são duas xícaras de farinha. Farinha de trigo, né? Farinha de trigo normal. Tá bom. Depois a gente vai precisar de uma xícara. As xícaras todas são aqui de chá, tá? Tá certo. Uma xícara de chá de chocolate em pó. Chocolate em pó. É chocolate em pó mesmo? Isso, chocolate em pó. Eu nunca usei o achocolatado. Tá, mas podemos tentar, né? Porque essa receita, inclusive, ela é muito difícil de dar errado. É, deixa eu tirar aqui. Muito difícil. Agora, uma xícara também de açúcar mascavo. Uhum. Tá bom? Todos esses ingredientes, eles já estão temperados. É, temperados, ó. Peneirados. Peneirados. Tem que peneirar? Isso. Por quê? Eu prefiro, porque a massa fica mais fofinha. Ela fica mais aerada na hora de... Só ajuda como saber disso. Eu acho que fica muito mais gostoso a textura. A gente vai precisar de duas colheres de chá de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio? Qual que é o efeito que dá? Desculpa, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Mas qual que é o efeito do bicarbonato? O bicarbonato, ele auxilia o fermento e também junto com o chocolate a massa fica mais escurinha. Tá bom. Tá bom? Depois, a gente vai precisar de duas colheres de chá de fermento químico. Fermento químico. Isso. Tá bom? Ok. Aí, uma colher de chá de canela. Canela. Isso. Essa receita, essa massa, ela fica muito cheirosa, fica muito perfumada. Eu já tô sentindo o cheiro daqui já. Tá perfumado daqui, Débora. Exatamente. Então, assim, o segredo dessa massa são as especiarias, tá? Que ela dá todo o diferencial. E é meia colher de chá de cravo em pó. Cravo em pó. Isso. Perfeito. Tá ótimo. Então, primeiro a gente mistura esses ingredientes. Porque se eu jogar o leite agora, vai empelotar. Então, a gente mistura. E agora a gente vai para os ingredientes úmidos. Antes dos ingredientes úmidos, eu vou dar um recadinho, a gente já volta então. Tudo bem. Perfeitamente, então? Tudo bem. Beleza? Beleza. Ó, vocês de todo o Brasil, vocês sabiam que uma pessoa passa um terço de sua vida dormindo. Agora, imagine passar um terço da vida dormindo mal. Eu não quero isso e o Ricardo também não, né, Ricardo? De forma alguma. Bom dia. Bom dia. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Pois é. Os males que uma noite má dormida pode fazer é péssimo. Por isso que eu estou aqui para falar de Magneto Colchões. Que é um colchão que vai cuidar da sua saúde enquanto você dorme. Então, a primeira diferença dele, ele vai ter uma densidade progressiva, que vai distribuir o seu peso, vai deixar a sua coluna sempre reta, em qualquer posição. Nossa, isso é fundamental, gente. Para qualquer idade, hein? Isso é verdade. Vamos lá. Depois disso, ele vai ter um perfilado terapêutico, que vai deixar o seu sono muito mais arejado. Então, conforme você se mexe, o ar circula embaixo. Você vai ter o magnetismo, que vai ativar a circulação sanguínea, quebrando as moléculas de gordura nas paredes das veias. Ele vai ter o infravermelho longo, que vai ativar a absorção de cálcio e de vitamina D pelo organismo, prevenindo a osteoporose, artrite, artrose. Vai ter um tecido antialérgico, que é anti-ácaro, anti-fungo e anti-mofo. E o mais gostoso. Põe a mão. Olha que delícia. Eu já estou sentindo aqui, gente. Ele vai ter a vibroterapia. Olha isso. Eu consigo programar essa vibroterapia? Sim, você vai programar entre 5 e 50 minutos e ele vai se autodesligar. Olha que perfeito. E o melhor, você pode acordar, você vai programar no despertador. Por exemplo, você acorda às 6. Às 6 horas, ele vai te acordar com a vibroterapia. Você já acorda relaxado, gente. Já teve uma boa noite de sono. Sem dúvida alguma, o seu dia vai ser melhor ainda. O telefone já está no seu vídeo aí, 0800-887-1172. Telefone válido, inclusive, para todo o Brasil, né, Ricardo? Para todo o Brasil. Vai ligar gratuito agora. 0800-887-1172. Você vai comprar direto da fábrica. São 15 anos de garantia. E o melhor, tem promoção. Tem promoção. Aliás, você falou a palavra que o público do TudoPosso adora. Promoção. Então, conta para a gente. Quem ligar agora no 0800-887-1172 e disser que está assistindo o TudoPosso, na compra do colchão, vai ganhar o box. Vai levar a calma. Que perfeito, gente. Leva o colchão ainda, vai comprar o colchão e o box vai de presente. Você tem tamanho de todos os tamanhos, é isso? Qualquer tamanho, porque nós somos fabricantes, então o tamanho que precisar vai ser feito. Lembrando que todos os colchões são feitos sob medida. Então, o pessoal vai perguntar o seu peso. Não é um colchão tradicional que você compra na loja. É um colchão que vai cuidar da sua saúde especificamente. Olha, Magneto, então são 15 anos de garantia. Garantidos direto do fabricante. É diferente daquela garantia de loja. Com certeza. Então, você vai ligar agora mesmo. O telefone está para você no vídeo aí, para todo o Brasil. 0800-887-1172. Tem pagamento facilitado também? Tem, até 12 vezes, sem juros, que ainda fica mais fácil ainda. Olha, é que eu tenho que voltar para a culinária, senão eu já ia tirar um cochilo agora mesmo. Ricardo, muito obrigado. O telefone ainda dá para vocês no vídeo aí. Tem o site também, né? MagnetoColchões.com.br. Mas eu repito, o telefone 0800-887-1172. Ter um sono tranquilo é que o Magneto Colchões está esperando o quê? Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado a você. Seja sempre bem-vindo, ó. Sucesso. Está aqui a dica, então, para você garantir um terço da sua vida dormindo, mas dormindo com qualidade. Está aí, Magneto Colchões. Vamos voltar para a culinária agora, porque a gente quer comer com qualidade também. E hoje tem pão de mel com qualidade, né, Débora? Exatamente. Mas antes eu vou te pedir um favor. Claro. De derreter no chocolate para mim. Será que eu sei derreter o chocolate? Claro. Então, a gente derrete o chocolate sempre de 30 em 30 segundos, tá? Para o chocolate não queimar no micro-ondas. 30? Isso. Coloca 30 segundos. Foi lá. E aí depois, faça os 30 segundos, mexe, coloca mais 30, mexe. Já me dá uma colher aqui. Deixa eu pegar uma colher aqui para mexer. Exatamente. Agora a gente vai para os ingredientes que eu chamo de úmidos, tá? Então, são duas xícaras de chá de leite integral e é importante ele estar em temperatura ambiente, tá? Porque se não, a massa não cresce. Não está frio, é isso. Não é para tirar direto da geladeira. Isso. Também nada de esquentar. Exatamente. Então, está bom. E meia xícara de chá de mel, tá bom? Mel. Que é o ingrediente principal. Aqui, gente, ó, o micro-ondas já pitou, 30 segundos já foram. Exatamente. Agora dá uma mexida. Dá uma mexidinha. Ó, está começando a melecar. Isso. Começando. Não está pronto ainda, mas 30 segundos no micro-ondas. Isso. Aí agora a gente vai mexer aqui. Que chocolate que a gente está usando lá? Eu estou usando meio amargo. Meio amargo, tá? Para contrastar com o doce, para não ficar tão enjoativo. Mas aí vai do gosto de quem fizer e também para o cliente que você... É com chocolate que a gente vai dar calda, isso? Exatamente. A gente vai cobrir. Mas a casquinha vai cobrir. Aí aqui, ó, é só mexer. Não tem segredo. E é rapidinho. Tá legal. Aí ele já... Ó, dá para ver? Ele mistura bem. Ó, já está saindo cheirinho. Aqui, será que já foi? Vamos ver? Aí... Não, não foi ainda. Derretendo. Acho que não foi. Tem que ir derretendo. Tem que ir mexendo, vai mais 30. Não. Mais umas duas vezes ele derreta. Acho que vai, né? Tem que ter paciência também com chocolate. Exatamente. Aí essa massa, ela vai render 24 pães de mel. 24? Mas que tamanho de pão de mel? 24. Então, exatamente. Aqui já está pronto para pôr na forma. Dá para ver? Aqui fica assim, ó. Tá, perfeito. Tá bom? Que tamanho de pão de mel vai render então, Débora? Então, aí, o que eu faço? Eu pego essa forminha aqui, ó. Ah, tá. Essa forminha? Essa forminha. Tá, que vai fazer um pão de mel assim? Isso. É isso? Essa forminha faz esse pão de mel. Essa forminha, ela é número 2. Tá legal. E ela é de altura 2,5 por diâmetro 6,5. Tá, é claro que você pode fazer também um pão de mel quadradinho. Isso. E caso queira, pode colocar na assadeira comprida. É isso, né? Exatamente. Ele é bem versátil. E aí você vai cortar. Isso. É isso? Tá bom. E assim, também se não tiver esse tamanho de forma na cidade que vocês morarem, etc., vocês podem, muito bem, comprar outro tamanho de forma e estabelecer a quantidade, o tamanho do pão de mel que vocês vão fazer. Só que o rendimento vai ser diferente, mas aí vai aprendendo conforme... Tá, o nosso chocolate, gente, ó, tá quase. Eu vou voltar mais um pouquinho só. Eu acredito que da próxima a gente já consiga trabalhar com ele. Isso. Perfeito? Perfeito. Agora, eu vou porcionar o pão de mel. Então eu untei essa forma aqui com margarina. Tem que ser com margarina? Margarina e farinha. Tá. Ok? A minha medida, que eu já estabeleci aqui pra mim, que eu tô acostumada com a minha forma, é uma concha dessa pequena. Tá legal. Porque aí todos eles ficam do mesmo tamanho. Tá. Se eu não tiver uma concha dessa... Aí vai, assim, cada um faz a forma que achar melhor. O que é importante, o que é importante vocês perceberem, ela não preencheu. Você vai colocar mais? Não, né? Não, é só até metade. Justamente, ela não preencheu a forma inteira. Justamente porque ele vai crescer. Isso. É isso, Débora? Exatamente. É só até metade, ok? E aí, nisso... Vamos ver aqui o chocolate. E aí, como está o chocolate? Eu acho que já tá. Vou fazer, então, mais uma aqui. Pronto. Vai fazer mais uma. O chocolate já tá ok. Já tá ok? Já tá ok. Então, depois que eu porcionar em todas as formas, o que eu faço? Eu coloco no forno. O forno tem que estar pré-aquecido, ok? A 180 graus. Aí você coloca todas essas fruminhas, gente, dentro de uma assadeira, né? Exatamente. Fica mais prático pra você, né? Por favor. Fica mais prático. Eu vou tirar isso daqui, então. Pode tirar. A gente vai usar mais. Tá. Aí, o que eu vou fazer? Quanto tempo de forno? O forno são 40 minutos. Forno... A 180 graus. A 180 graus. Pré-aquecido? Pré-aquecido. Isso. E... Então... Pode desenformar? Isso. Essa aqui já tá pronto, ok? E eu vou desenformar para recheá-los. Sabe o que é uma ótima dica pra fazer de sobremesa pro dia dos pais, né? Domingão tá chegando aí. Dica dos pais, sem dúvida alguma. Sabe uma dica legal que é pra fazer? Colocar dentro de uma caneca, colocar os pães de mel com duas colheres e entregar no café da manhã pro pai. Olha que carinho especial. Tá muito legal. Ó, e por falar em carinho especial pros pais, a gente tá esperando a foto de vocês aqui, homenageando os seus pais. Manda pra gente através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11, 944945023. A gente tá esperando aqui você com o seu pai, a sua mensagem. Vale tudo. Pode mandar aí a sua foto pro seu pai, que amanhã a gente vai fazer um programa todo especial, homenageando os nossos grandes homens, né? Nossos papais. Exatamente. Vou mandar a foto do meu pai também. Pode, Marcia? Quer deixar? Pode. Ela deixou. Então eu vou mandar a foto do meu pai. Aqui, eu peguei o doce de leite. Gente, eu cozinho a lata de leite condensado na panela de pressão, mas se quiser comprar pronto, ok. Tá. E também pode criar recheio, isso daí vai dar criatividade. Então, às vezes eu faço de brigadeiro, de beijinho, creme de avelã. E aí você vai criando, porque é assim que você consegue os clientes, né? Os clientes também pedem bastante coisa. E aí você fala... Ó, e pão de mel, gente, ele tem que ser recheado com generosidade, por favor, né? É muito doce de leite. Muito doce de leite. Então aqui a gente recheia. Eu posso já abrir um? Claro, fica à vontade. Então vamos lá. Então aqui, a gente fecha. Fechou ali. Isso aí, ajeita. Fica bem caprichadinho. E agora, nós vamos banhar. Pra banhar, eu uso esse garfinho aqui. É um garfinho específico, né? Isso, é um garfinho específico. Meio culinário conhece muito isso. Porém, se não tiver também na sua cidade, em casa, a gente pode banhar com o garfinho normal. Eu não tenho esse garfinho. Eu já fiz pão de mel em cá. A gente faz uma lambuzeira imensa na cozinha lá. É. Mas dá certo, viu, gente? Tem problema nenhum, não. Vou pegar uma colher. Eu vou tirar aqui. Ó, ela tá fazendo sem o garfo, inclusive. Isso, primeiro eu banho. E aí depois eu só retiro com o garfo. Tá, mas você pode retirar com o garfo normal. Isso. Aqui, como a gente tá fazendo só um, a gente usa uma quantidade menor de chocolate. Tá legal. E tudo mais. Porém, quando faz em grande escala, a gente usa mais. Quanto tempo ele vai demorar pra endurecer? Ah, demora no máximo cinco minutos. Não tem problema. Assim, não atrasa muito não, assim, no trabalho em grande escala. Ele vai secando enquanto você faz os outros. Ó, e depois de pronto, gente, você pode dar um... Fazer um agradinho diferenciado no seu pão de mel aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela fez um arabesco aqui, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é chocolate branco? É chocolate branco. Tá legal. Ah, uma coisa importante. Vai, vai falando e eu vou comendo. Esse chocolate aqui que eu usei, chama chocolate... Ele é fracionado, que a gente chama, né? Porque se eu usar o chocolate nobre, eu tenho que fazer a temperagem, né? E a temperagem, aí já é um procedimento diferente com chocolate, com choque térmico. E aí tem uma técnica mais, assim, apurada. Que maravilha. Por quanto que eu posso vender um pão de mel desse? Então, eu vendo a três reais e é um lucro muito bom. A gente gastou quanto pra fazer? Serão vinte e... Saí vinte e quatro. Vinte e quatro pães de mel? O total da receita, olha, eu sei pela unidade do pão de mel, o custo sai mais ou menos setenta centavos. Setenta centavos. Setenta centavos. Você vende a três reais, gente, ó. Isso. E você pode variar também nos tamanhos ali e você pode fazer, inclusive, essa ideia aqui do potinho, ó. Perfeito? Ótimo. Se vocês perderam alguma coisa, facebook.com barra programa Tudo Posso. Tá lá todos os ingredientes dessa maravilha. Olha aqui, ó, que a Débora fez, gente. Olha que delícia. Débora, obrigado. Beijo aqui. Obrigada a você. Beijo no Brasil inteiro. Tchau. Tudo Posso de hoje fica por aqui. Amanhã às dez horas a gente tá de volta, então, e eu vou comer no pão de mel. Tchau. 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 Tchau.